Música Susto, engarrafamento e trânsito lento na capital nesta terça-feira. Tudo isso por conta de uma ameaça de bomba. Mas a Brigada Militar e o BOP agiram de forma rápida e conseguiram levar o artefato para a perícia em total segurança. O objeto cilíndrico com fitas isolantes e fios chamou a atenção de quem passava pelo centro de Porto Alegre pouco antes da uma da tarde. Ele foi deixado entre o cordão da calçada e a mureta de proteção. Rapidamente as guarnições compareceram, perceberam que se tratava de um artefato. Então foi feito todo o isolamento, adicionado a SAMU, adicionado o corpo de bombeiros e na continuidade o batalhão de operações especiais que é o responsável para esse tipo de ocorrência de desativação de artefatos. Foi exatamente aqui, na esquina da Avenida Mauá, com a rua Coronel Vicente, que o artefato foi encontrado no início da tarde de hoje. A polícia demorou cerca de 15 minutos para chegar até o local e isolar completamente a área, causando transtornos no trânsito da região. Assim que acionado, o batalhão de operações especiais isolou o local. Durante mais de uma hora, os motoristas que tentavam passar pela região sofreram com o transtorno. A IPTC bloqueou ruas e orientava para desvios. Tudo restou bem, principalmente a questão do isolamento, né? E as pessoas também compreenderam bem a importância de deixar aquele local preservado. Até o momento, não há suspeitas de quem deixou o artefato no local. O BOP conseguiu retirar o objeto com segurança, mas não confirmou se realmente se tratava de um explosivo. A perícia que irá constatar se realmente se tratava de um artefato explosivo e a investigação então irá apurar todo esse cenário.